A taxa básica de juros brasileira subiu mais uma vez na penúltima decisão do ano que ocorreu essa semana. Nos Estados Unidos, a taxa de juros caiu mais de uma vez após o resultado da eleição presidencial. E como essa eleição de Donald Trump pode impactar o mercado global dos próximos quatro anos. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado você ouve agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio dia 8 de novembro. Estamos aqui eu, Sabrina Lima e Martim Iglesias para comentar com vocês fatos muito importantes da semana no mercado financeiro global e que são de interesse de quem investe o seu dinheiro. Vou dar as boas-vindas para a Sabrina primeiro. Como você está, Sabrina? Tudo ótimo, Rê. Feliz em estar aqui mais uma vez. E hoje estou gravando junto com vocês diretamente de Rio Branco, no Acre. A gente que já gravou de locais distintos do país, né? O nosso podcast. Lembro do Martim gravando, inclusive, de uma escada de incêndio. Mas hoje, né, só um lugar um pouco mais distante. Estou aqui no Acre, como comentei. Mas é isso, prazer estar aqui. Vamos falar desses assuntos relevantes. Que bacana, que bacana. Espero que a sua experiência por aí seja boa. Não conheço o Acre. Espero um dia conhecer também. E você, Martim, como vai? Está também no Acre, em Miami, na escada? Onde está você? Não, não estou. Estou aqui na sede do Banco Itaú, gravando aqui tranquilo. É um prazer também estar com vocês aqui. Eu adoro essa conversa. E vamos lá. Simbora, então, minha gente. Vamos começar falando de mercado local. Porque essa semana o Copom decidiu continuar segurando a economia. E subiu a taxa Selic em mais meio ponto percentual. Muito alinhado com o que o mercado esperava. A gente já vinha falando disso aqui no podcast. E o Copom indicou esse alinhamento com o mercado também no comunicado da reunião, que saiu logo depois da decisão. E aí é mais um indicativo de que esse ciclo de alta não para por aqui e nem para em 2024, né, Martim? Pois é, não para mesmo. É necessário, tá? O que a gente está vendo aqui e que o Banco Central cita, né, é uma atividade muito resiliente, né? Então, a economia está bastante aquecida. Isso fica claro nos números. Fica claro nos números do mercado de trabalho. A taxa de desemprego está bastante baixa, né? A baixa daquilo que seria um número natural, um número normal. Ou seja, estamos com aquele hiato do produto positivo, ou seja, a economia produzindo mais do que aquilo que tem na sua capacidade normal. E quando acontece isso, de fato, a gente tem pressões da inflação, né? A inflação tem se mostrado forte, está trabalhando acima do teto da meta ou muito perto do teto da meta. Teremos aí divulgação de IPCA. E, de fato, as próprias expectativas já estão acima do teto da meta pelo Focus, já faz algumas semanas, né? Então, o ponto é exatamente esse. Há necessidade disso, de controlar. A inflação tem um problema muito sério no mundo todo, mas particularmente no Brasil, que é a sua inércia. A inflação tem inércia e se ela não é combatida de uma forma rápida, se ela é combatida assim que ela começa a se acelerar, ela se torna resiliente, né? Então, fica difícil começar a reduzi-la depois disso. Isso acontece basicamente porque a inflação alta impacta expectativas futuras e cria pressões para reajustes preventivos de preços. E também cria automaticamente reajustes de contratos que são reajustados por inflação passada, né? Então, é muito importante a gente combater isso. A gente não pode esquecer como a inflação é ruim para o poder de compra. Ela corrói poder de compra, particularmente daquelas pessoas que têm um nível de renda mais baixo e que têm, de alguma forma, menos condições de se proteger em relação a isso, né? Então, o combate é necessário. Esperamos que o ciclo continue, mas é necessário para exatamente controlar essa inflação o mais rápido possível antes de que se torne um processo mais complexo, né? Deve continuar a alta. Agora, no próximo ano, o mercado já vê isso, né? A nossa própria projeção para esse ano ainda é de mais uma elevação na próxima reunião, depois continuar no ano que vem e é extremamente importante. A gente está também com uma pressão importante sobre o dólar, né? Quer dizer, o dólar está exercendo uma pressão importante na inflação, né? A gente está com uma taxa do dólar que é inflacionária. Os juros sendo subidos, obviamente, ajudam a controlar essa inflação, mas ajudam também, dependendo da magnitude das próximas altas também, a manter o dólar num patamar um tanto mais controlado e isso evita também novos repasses inflacionários. Então, a decisão já era esperada pelo mercado, como você comentou, já era esperada por nós e o mercado também espera aí novas elevações aí nas próximas reuniões, Renata. Muito bom, Martim. Diga, Sabrina. Bom, eu queria trazer um ponto adicional aqui, porque a gente tem conversado nisso recentemente, sobre isso recentemente, que é a própria questão do fiscal brasileiro. E aí, quando a gente olha esse comunicado, né, da semana do Copom, ele colocou que tem acompanhado com atenção como esses desenvolvimentos recentes da política fiscal acabam impactando a política monetária e os próprios ativos financeiros que acabam fazendo com que o investidor sinta um pouco mais de volatilidade na própria carteira. Então, assim, essa percepção sobre o cenário fiscal como um todo, ela tem afetado de forma mais relevante esse preço dos ativos, as expectativas dos agentes, especialmente quando a gente considera o prêmio de risco e também a taxa de câmbio, como o Martim trouxe para a gente agora há pouco. E aí, o comitê reafirmou que precisa de uma política fiscal crível, comprometida com a sustentabilidade da dívida, com apresentação e execução de medidas que sejam mais estruturais para o orçamento fiscal e que tudo isso vai contribuir para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução de risco também dos ativos financeiros, impactando, por sua vez, a política monetária. Então, aqui esse ponto adicional é só para a gente entender também como a política fiscal acaba impactando a política monetária e isso influenciou também na decisão que a gente teve essa semana, que foi uma decisão unânime. E aqui eu destaco também, para quem está nos acompanhando, que na nossa visão da recomendação, a gente segue com uma visão acima do neutro, uma visão positiva para os ativos indexados à inflação. Então, a gente entende que esse ambiente bastante desafiador, como a gente está conversando agora, ele serve também para que a gente aumente, de certa forma, a exposição na classe de inflação das nossas carteiras recomendadas. Então, o investidor que está aí do outro lado, identificando o seu perfil conservador, moderado, arrojado ou agressivo, ele vai conseguir ver que, nesse momento, a gente tem uma visão tática um pouco maior para a inflação e que ele deveria, sim, privilegiar essa classe, inclusive para se beneficiar e se proteger também desse cenário adverso que a gente está conversando. Mas é isso, decisão unânime esperada pelo mercado, com vários fatores influenciando. E, novamente, política fiscal, acho que é um ponto que a gente vai seguir acompanhando e que, possivelmente, conversaremos em outros momentos também. Não, só complementando, acho que é super importante os pontos da Sabrina, fundamentais, diria eu. E, aqui, a gente está trabalhando num momento que é bastante interessante, sem dúvida alguma, para os investimentos em renda fixa como um todo. A principal classe, é o que a Sabrina disse, é a que a gente está com essa visão mais positiva, é a classe dos indexados de inflação, tem juros reais muito altos e tem uma natural proteção inflacionária, que é importante. Caso a inflação continue pressionada, eventualmente se eleve, então, tem essa proteção. O pós-fixado, que são os indexados ao CDI, que são reflexo da Selic, eles também são interessantes. Estamos com juros reais bastante altos e existe, claramente, a possibilidade de que se haja, se houver, digamos assim, uma elevação maior ainda da inflação, a Selic vai continuar subindo, inclusive, de forma mais intensa. Então, o pós-fixado também tem uma proteção inflacionária importante. O pre-fixado já engloba, ou já leva em consideração novas altas, mas o pre-fixado, como você trava a taxa, deixa uma posição um pouquinho mais difícil caso haja uma aceleração inflacionária um pouco mais forte. Isso pode provocar, em primeiro lugar, uma corrosão do juro real, caso a inflação suba muito, e, em segundo lugar, um efeito de marcação a mercado relevante, de volatilidade no valor presente do título, que muitas vezes, a gente sabe, assusta bastante alguns investidores. Então, embora o espectro seja bom, seja positivo, para todas as classes dentro da renda fixa, o destaque principal são os indexados à inflação, o pós-fixado vem em segundo lugar, acho que é bem interessante também, o pré-fixado, apesar de bem interessante, não vai entender, perde competitividade para os outros dois tipos de indexadores. Boa. Não que eu ia comentar também que a abordagem da Sabrina, ela me faz lembrar muito de um ângulo de observação que você sempre traz, Martim, que é de olhar a inflação pelo lado da oportunidade que ela traz para o investimento, enquanto a política monetária está olhando como ponto de atenção. E muitas vezes as pessoas olham pelo viés mais negativo da inflação, pelo impacto nos preços, mas o que vocês dois trouxeram a partir da análise do resultado do Copom é muito esse outro ângulo de olhar a inflação como uma oportunidade, como algo positivo para quem está com a carteira bem posicionada. Acho importante destacar isso. Fundamental o teu ponto mesmo. Isso vale para a inflação? Vale para os juros. Então, obviamente, os juros elevados têm efeitos, às vezes, contracionistas sobre a economia, ou seja, tendem a reduzir a atividade, encarecem o crédito. Então, tem alguns impactos negativos na economia, mas do lado do investidor é uma oportunidade também. Então, de forma geral, políticas de juros bastante altos acabam beneficiando aquele que investe de alguma forma, né, Renata? Perfeito. Bom, vamos dar uma passada pelos Estados Unidos. Não podemos não falar disso aqui no podcast, porque a eleição do republicano Donald Trump, que foi confirmada essa semana, foi finalizado todo o processo eleitoral por lá, ela traz consigo um posicionamento econômico, obviamente diferente do atual governo dos Estados Unidos, são direcionamentos diferentes, enfim. Isso deve impactar os países que possuem acordos comerciais, deve impactar a economia global, essa mudança de direcionamento. Muito se fala em aumento nas tarifas de importação, novas regras tarifárias, mas queria trazer aqui para a nossa conversa sobre os investimentos. que impactos podem surgir com a mudança da condução econômica e da maior economia do mundo e que quem está investindo o seu dinheiro precisa ter essa atenção para essas mudanças nos próximos anos, hein? Não, super importante. Acho que tem um impacto muito claro que vem pelos juros, né? Então, as principais questões que aparecem é, em primeiro lugar, isso que você citou, é uma política protecionista que, obviamente, aumenta o custo de produtos importados ou, eventualmente, os inviabiliza, que acabam sendo substituídos por produtos americanos vendidos no território dos Estados Unidos que perdiam competitividade, provavelmente porque já eram mais caros, né? Então, o efeito de uma política de tarifas à importação acaba sendo de aumento da inflação, né? Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto tem a ver também com as falas dele durante a campanha tentando restringir a imigração que faz também com que a oferta de mão de obra se reduza e acabe provocando, né? Como a oferta e demanda uma elevação também do custo da mão de obra que também é inflacionário. Então, em primeiro lugar, nós temos um possível efeito inflacionário que já se refletiu na visão do mercado sobre os juros, né? Então, pode haver uma necessidade de juros elevados por mais tempo. Mas isso não só no curto prazo, tá? Também no longo prazo, né? Porque aí nós estamos falando de uma política que, por sua natureza, tende a ser de redução de impostos sobre empresas americanas, né? Sobre empresas, eventualmente sobre pessoas físicas, né? E isso também tende a prejudicar de alguma forma, ou pode prejudicar o déficit. Isso também pode criar pressões por juros reais mais altos, né? Então, uma visão é de que o governo eleito poderá fazer com que a economia trabalhe com juros mais altos por algum tempo. Claramente, isso tem impacto sobre as moedas pelo mundo. Juros mais altos nos Estados Unidos fazem com que o dólar se valorize e outras moedas percam valor, né? E aí o fato que com esse dólar forte a gente acaba vendo esse movimento que, de alguma forma, pode acontecer aí pelo mundo todo ao longo do tempo. Sabemos pouco sobre toda a condução, sobre os detalhes da política, mas esse é um efeito possível e importante. Tem um efeito que a gente viu imediatamente após o resultado da eleição também, que as bolsas reagiram bem essa dinâmica de cortes de impostos, de alguma forma também de redução da competição internacional podem ser boas para algumas empresas. Então, o mercado de ações resolveu reagir de forma positiva a isso, né? Então, a gente acabou vendo alguma alta de juros, reação positiva em bolsas americanas e por aí. Precisamos continuar acompanhando, né? Precisamos continuar acompanhando. Vamos ver, né? Quer dizer, os pronunciamentos, depois todas as primeiras decisões mais claras sobre a economia, sobre de que forma vem o aumento das tarifas, o que acontece exatamente com a imigração, mas vamos acompanhar. A princípio, a leitura do mercado é mais ou menos essa, Renata. Bom, muito bom. Aprendi um monte aqui agora, para variar, né? A gente sempre aprende muito por aqui. Estava ouvindo atentamente, e aí um ponto que me veio também, escutando o Martim falar, é que a gente tem esses direcionamentos, vou colocar entre aspas aqui, mais de curto prazo, mas eu acho que é válido também a gente lembrar que, historicamente, o desempenho do mercado, ele tende a ser bastante similar, independentemente de o governo ser democrata ou republicano. Esses dias, eu li um texto da Avenue, que é a nossa parceira, né? Aqui no Itaú, para investir globalmente, e eles trouxeram alguns estudos que mostram que, em média, o S&P 500, né? Um dos principais índices de ações do mercado americano, ele apresentou um retorno levemente superior no ano em que se seguiu as eleições presidenciais, com desempenho médio de cerca de 10,7%, comparado à média histórica do índice, que é de aproximadamente 10,2%. Além disso, né? A média de retorno nos anos eleitorais tende a ser um pouco mais alta ainda. Quando a gente sai das bolsas e vai para o mercado de renda fixa, aqui a gente tem um momento que é interessante também avaliar, que a gestão do Biden, ela deverá ser a primeira a encerrar com um retorno médio negativo, mas resultado, né, principalmente da elevação de juros do pós-pandemia, que a gente conversou em alguns momentos, mas não muito a ver necessariamente com o mandato em si. Em suma, assim, o que a gente vê é que basicamente quatro anos não são suficientes para mudar a história de décadas de uma hegemonia do mercado americano tão sólido como é, a economia americana segue resiliente, o consumo tem se mantido firme, o FED, né, o Banco Central americano, continua sendo um banco central independente e focado em proteger o dólar, com o poder legislativo atuando também de forma democrática e autônoma através do Congresso e do Senado, então todos esses pontos são bastante interessantes. E aí, já que eu mencionei a Evelyn, eu escutei também o Will, que é o estrategista-chefe deles, comentando que nos Estados Unidos como um todo, a cédula mais forte não é aquela com o nome do Trump ou da Kamala, né, que até então não havia sido eleita ainda, mas realmente a do dólar. E aí ele coloca, né, que é uma visão que a gente compartilha, volatilidade no curto prazo possivelmente vai acontecer, já está acontecendo, mas a gente deve seguir com essa visão de longo prazo para construção de patrimônio em que o perfil agressivo, aqui na nossa recomendação, por exemplo, ele deveria ter mais de um quarto dos seus recursos investidos no exterior. Então, acho que é interessante a gente pensar nesse ponto adicional de como a economia americana se comporta historicamente e também, né, algum ponto adicional de onde deve estar o foco do investidor quando ele pensa nessa construção de patrimônio ao longo do tempo. Perfeito, muito bons pontos vocês trouxeram sobre isso e eles se conectam com outro fato que aconteceu essa semana. Essa semana o Fed decidiu cortar mais uma vez a taxa de juros por lá em um ciclo de queda que demorou até mais do que o esperado para acontecer. Agora, o mercado avalia uma possível retomada de alta nos juros que pode ser consequência a essa mudança de política econômica que vai começar com a mudança de governo por lá. esse risco é de fato iminente ou ainda é muito cedo para colocar isso na conta das decisões de política monetária? Eu acho que é uma visão, né, quer dizer, a questão é a seguinte, quer dizer, tem uma visão de que teremos que trabalhar e a economia americana vai ter que trabalhar com juros mais altos do que se esperava provavelmente até pouco tempo atrás. Então, acho que esse é um consenso agora, de qualquer forma, estamos aí no início de um, estamos no meio de um ciclo de corte de juros, né, nos Estados Unidos, né, exatamente porque a inflação está voltando aí um pouco mais sob controle, a economia está dando alguns sinais pequenos, mas dando alguns sinais de desaceleração, então, de fato, o ciclo de corte de juros vai continuar independente de qualquer coisa, deverá continuar independente de qualquer coisa, pode ter algumas pausas, pode ser reduzido o ritmo, mas a gente está trabalhando com uma taxa de juros que é um tanto acima do nível de equilíbrio, né, o que seria necessário em um ambiente inflacionário que está desaparecendo, né, a preocupação atualmente não é o nível de inflação nos Estados Unidos, ou tem muito a pouco a ver com isso, a maior preocupação hoje é evitar uma desaceleração maior, né, e para isso, de fato, a gente tem que trabalhar se aproximando da taxa de juros neutra. Provavelmente vamos trabalhar com alguma taxa de juros de equilíbrio que pode ser um pouco mais alta, mas essa taxa de juros de equilíbrio mais alta está longe dos patamares atuais, tá, então provavelmente o ciclo continua de alguma forma, depende do ritmo, se tem espaçamento, tem pausa ou não, qual é o ritmo de cada corte, mas no fim das contas provavelmente as taxas finais serão um pouco mais altas do que se imaginava anteriormente por conta de tudo isso que a gente está passando. O Banco Central obviamente continua super atento aos dados, né, cada vez mais tem citado a importância de ir acompanhando os dados sobre o andamento da economia, né, mas a princípio a visão e a interpretação do mercado é um pouco essa. Isso tem impacto por aqui também, né, porque se de alguma forma Estados Unidos trabalham com uma taxa de juros um pouco mais alta, provavelmente até isso acaba limitando de alguma forma alguma possibilidade lá na frente do Banco Central retomar um corte mais forte dos juros, né, então se o Banco Central precisar cortar e os juros dos Estados Unidos estiverem em um nível mais elevado, provavelmente eles vão impedir um corte muito maior. Então, precisa continuar acompanhando, Renata, acho que o ano é bastante interessante, temos diversos movimentos para acompanhar todo esse movimento de desaceleração, um novo governo e por aí vai. Então, vamos continuar atentos acompanhando tudo isso. Beleza. E aí, queria encerrar nosso papo de hoje trazendo um assunto que a Sabrina andou coletando nessas andanças dela aí, agora ela falou que está em Rio Branco, eu sei que ela passa por Porto Alegre, BH, Campinas, por outros, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela tem andado o Brasil todo nesses eventos e uma das pautas que os clientes que acompanham ela presencialmente têm trazido é sobre essa versão digital do real, a DREX, essa moeda digital que está em fase de testes, mas que tem objetivo de inserção no sistema financeiro brasileiro e também no mercado de capitais. Aí, Sabrina, queria que você contasse um pouquinho para a gente que tipos de dúvidas têm aparecido mesmo antes da operação e entendo que pode ser motivo de preocupação para algumas pessoas. Motivo de atenção, Rê, é um ponto importante e é muito interessante quando os clientes trazem essa visão porque hoje a gente sabe como as informações correm de forma rápida, então, eles trouxeram perguntas das mais diversas, então, por exemplo, ah, eu vou, é a mesma coisa que Bitcoin, essa questão de moeda digital, quando que isso começa, mas não é a mesma coisa que Pix, então, eu acho que eu vou trazer um panorama aqui para a gente entender um pouco mais do que está por trás, mas sei também que à medida que esse projeto do Banco Central for avançando, a gente pode ir retomando esse assunto por aqui. Então, eu começo contando que assim, isso é uma das principais agendas de inovação do nosso Banco Central, que é esse real digital, recentemente o projeto avançou para uma segunda fase de testes, como você comentou, sinalizando então mais um passo importante com uma modernização do nosso sistema financeiro. A gente falando de modernização, de avanços, a gente teve, acho que bem recente que fica na cabeça de quem está do outro lado, a própria questão do Open Finance, a gente teve também o Pix, que de certa forma não é tão antigo assim, e aí agora a gente vem com essa ideia do real digital, que não é apenas uma nova moeda, é realmente uma evolução de certa forma no jeito como que a gente lida com os pagamentos, a expectativa é que ele possa simplificar, facilitar e acelerar processos que antes pareciam muito complicados, então ele vai funcionar como uma versão eletrônica do papel moeda utilizando a tecnologia de blockchain, que é a mesma das criptomoedas, e acho que até por isso algumas vezes vem essa dúvida qual é a relação com o Bitcoin, né? Eu ia perguntar isso mesmo. Sim, exatamente, exatamente, porque tem a tecnologia do blockchain por trás, e aí a ideia assim, é que esse blockchain vai garantir, né, pela autoridade monetária, nesse caso, o próprio Banco Central, porque quando a gente fala do Bitcoin, a gente tem um ponto que ele é descentralizado, não tem nenhum governo por trás, aqui no nosso caso tem o nosso Banco Central, né, a nossa autoridade monetária, onde cada um real irá equivaler então a um Drex, tá? E aqui essa questão do blockchain é porque isso traz, né, uma facilidade da gente ter o rastreamento das transações, isso faz com que essa moeda digital seja considerada mais a prova de hackers, né, então o blockchain é uma espécie de banco de dados, um livro-razão mesmo que a gente vai registrando ali, vai inserindo os dados e consegue fazer realmente as transações com mais rapidez e segurança. Então, um ponto novamente de diferença é que ele vai ser produzido pelo nosso Banco Central com paridade em relação ao real e ele não poderá ser minerado por computadores, né, diferente de outras criptomoedas. E aí, para utilizar o Drex, a gente, né, como cidadão mesmo, precisaremos de um intermediário financeiro autorizado como um banco. E aí, esse intermediário fará a transferência do dinheiro depositado em uma conta para uma carteira digital permitindo, então, realizar essas transações com esses ativos digitais. E aí, vem uma dúvida também, mas isso não é o Pix, né, não é muito parecido com o Pix? Aqui, a gente costuma falar que a gente vai poder transferir o Drex através do Pix. Então, são duas ferramentas ou funcionalidades, né, que coexistirão. O Pix, como a gente já conhece, já está no nosso dia a dia, é usado para transferências bancárias instantâneas entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, o Drex, ele é voltado para facilitar algumas transações até mais complexas, como compra e venda de ativos, de imóveis, de automóveis, operações de câmbio, utilizando, então, essa tecnologia de blockchain e que a gente coloca também, que a gente traz que é a ideia de contratos inteligentes. Basicamente, assim, o que a gente tem de benefício? Acho que dá para trazer alguns pontos aqui. Primeiro, automatização de processos, né, então, as transações serão automatizadas, tornando esses processos mais ágeis, menos sujeitos a erros humanos. A própria questão da segurança, né, então, a tecnologia de blockchain proporciona essa camada adicional de segurança, garantindo aí a imutabilidade dos registros e maior transparência, então, isso é um ponto importante para o próprio Banco Central também evitar uma série de questões, como lavagem de dinheiro e conseguir acompanhar um pouco mais os recursos. a questão que eu trouxe para vocês, né, dos contratos inteligentes. Então, numa situação, por exemplo, como a venda de um veículo, o uso de um contrato inteligente permitirá que todo o processo de pagamento e transferência de propriedade seja feito instantaneamente, então, isso reduz custos com burocracias, com intermediários. Eu acho que tem uma série de pontos para a gente ainda explorar sobre esse assunto, mas ele é considerado quase que uma nova era para o sistema financeiro do Brasil, onde essa questão da inovação se entrelaça também com a experiência do usuário. Acho que é sempre relevante a gente falar o quanto o Brasil é plural. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente pode estar falando aqui, por exemplo, do meu caso, que sou uma investidora, uma usuária do sistema financeiro bastante tecnológica, mas a gente pode falar, né, de uma pessoa mais velha que mora no interior e que talvez não esteja tão familiarizada com essas questões de tecnologia. Então, a gente entende que teremos uma agenda para a implementação disso. Mas tanto para os consumidores como para as empresas, o horizonte que se ilumina para a gente vem com uma promessa de maior segurança, menos burocracia, criando um ecossistema mesmo onde diferentes ferramentas digitais coexistem, atendendo também uma variedade de perfis e de necessidades. A promessa do Banco Central é que a chegada do DREX seja tão natural quanto a do PIX. Eu acho que aqui quando a gente pensa no PIX, hoje ele já está extremamente inserido no nosso dia a dia, mas de certa forma a gente não teve tanta resistência a ele. Apesar de haver sim num primeiro momento uma certa resistência, a expectativa do Banco Central é que o DREX chegue de forma natural como o PIX chegou. Mas para isso a gente sabe que ele precisará trazer uma série de clarezas mesmo de pontos importantes, de comunicação para trazer essa moeda digital de forma intuitiva, de forma até semelhante com o que a gente já conhece, tornando o aprendizado e a compreensão fácil. Então, assim, eu percebo que tem bastante promessa aqui por trás e faz sentido, né, os benefícios que são apresentados, uma série de questões como essa inovação que se busca no mercado financeiro, mas novamente, né, um ponto que eu sempre trago para os clientes, para quem aqui nos ouve também quando perguntam sobre isso, é que existe uma agenda de implementação e não quer dizer que de hoje para amanhã ou num período muito curto de tempo a gente não passa a ter o real mais e agora é só Drex, tá? Então, a gente vai acompanhando, vai trazendo os benefícios, como que isso vai funcionando ao longo do tempo, mas basicamente é isso, estamos falando de uma versão digital do real, em que a cada um real a gente vai ter um Drex. Então, vários pontos para a gente acompanhar, mas certamente, né, novamente a gente vai, junto com os avanços da agenda do Banco Central, dividindo aqui com quem nos acompanha o que a gente for tendo de novidade também, Rê. Muito legal, Sabrina, e você falando, me ocorreu aqui, o quanto é bacana ver que o mercado brasileiro pode acompanhar tendências de tecnologia para o mercado financeiro que podem tornar as nossas transações mais seguras e mais rastreáveis, né? Esse é um dos grandes ganhos das moedas de origem digital, que é usar essa tecnologia blockchain que está para muito além de somente uma moeda, para transações, até mesmo oficiais entre países que possam ser rastreáveis, mais difíceis de serem fraudadas até mesmo, né? Como é legal ver que a gente está olhando para esse caminho. Exatamente, sim. Esse ponto de segurança, de transparência que se traz através dessa utilização dessa moeda é bastante relevante para a gente como instituição, como um todo. Acho que em vários aspectos a gente acaba se tornando referência mesmo no sistema financeiro e aqui a gente vê o Brasil mais uma vez, principalmente comparando com seus pares emergentes, com alguns países mais próximos, a gente dando esse passo de forma antecipada. Então, você colocou muito bem para a gente, né? É um movimento bastante positivo sobre esse aspecto mesmo. Muito bom. Gente, para a gente fechar, temos a agenda forte na semana que vem, hein? Temos. Temos várias coisas por aqui. Você quer trazer, Martim? Não, pode ir trazendo o complemento aqui se necessário. Tá bom. Eu estava dando uma olhada, assim, aqui no Brasil, semana que vem, a gente tem IBCBR que acaba sendo uma prévia do PIB e isso é legal a gente acompanhar porque a gente só tem PIB a cada três meses, então, o IBCBR sai mensalmente, então, ele é considerado justamente nessa prévia do PIB, então, isso sai semana que vem. Temos ata do COPOM também. Então, da mesma forma que a gente teve essa semana a decisão de política monetária que a gente conversou, que a gente sabe que foi unânime, semana que vem a gente vai ter um pouco mais de clareza através da ata. E no mercado global, internacionalmente, a gente tem dados de inflação nos Estados Unidos, CPI e PPI sendo divulgados e já que eu falei de PIB, né? Através do IBCBR, e temos PIB da zona do euro na semana que vem também. Então, são dados importantes, né? Tanto para a política monetária como para essas questões que a gente veio conversando aqui hoje de ritmo da atividade. Então, vamos acompanhar, né? Esses tópicos para a próxima semana. Só acrescentaria um, Sabrina. Teremos aí na quinta-feira, às 17 horas, um discurso de Jerome Powell, presidente aí do FED, que pode ser importante para a gente ter mais alguma diretriz do andamento da política monetária. Tem mais um? Eu vou estar de férias. Ah! Ô, Sabrina! Que sacanagem, hein? Encerrar o episódio com essa notícia. A gente vai ficar aqui na labuta e o Martim vai estar pelo mundo. É um mix de lamento com felicidade, né? Martim merece férias também, mas a gente lamenta pela ausência. Então, tá bom. Obrigado. Mas eu vou acompanhar, eu vou acompanhar o podcast, eu vou ficar atento aí para ouvir, porque é sempre muito bom. Ah, gente, obrigada. Martim, boas férias, aproveita, tá bom? Depois conta para a gente por onde você andou. Pode deixar. Eu vou passar uns dias lá em Nova York, daí eu conto para vocês depois como foi. Ah, muito bom, aproveita. Sabrina, obrigada por hoje e a gente vai se falando aí enquanto o Martim estiver em férias. Em férias não, em Nova York, né? É chique. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Muito bom, a gente se fala então no próximo episódio, Rê. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Esperamos vocês na semana que vem para falar mais de investimentos e de mercado financeiro. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.